É isso mesmo, as inscrições foram prorrogadas e quem tem as informações para a gente é a Cristina Engel, ela é secretária da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional. Secretário, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Vocês prorrogaram então essa segunda chamada, essa segunda oferta do Pronatec Jovem. Isso, obrigada Rodrigo. E para nós é fundamental que vocês ajudem a divulgar, porque justamente as inscrições foram abertas no período de carnaval. E aí nós percebemos a necessidade de dar uma ampliada nesse período para dar mais oportunidade para as pessoas. Então nós estamos com as inscrições até essa próxima quinta-feira, às 23h59, não pode passar de 23h59. São 400 vagas, 7 cursos, explica para a gente. É, nós temos 7 cursos, são cursos que são voltados muito para aquele primeiro emprego do jovem, né, para dar aquela primeira oportunidade. Então são cursos como, por exemplo, assistente de faturamento, higienista de saúde, assistente administrativo, assistente de despachante aduaneiro, assistente de secretaria escolar, operador de supermercado e promotor de vendas. Então a gente tem aí, e esses cursos serão ofertados para quais municípios, quem pode participar, né, nessa segunda chamada? Nós estamos com 12 municípios, né, esses são Colatina, Nova Venécia, Barra de São Francisco, Serra, Vila Velha, Cariaci, Caracruz, Linhares, São Mateus, Cachoeira, Itapemirim, Marataís e Castelo. A exigência é que a pessoa, né, o aluno, o candidato, ele seja morador de um desses municípios. E cada município tem um curso diferente. Precisa ter concluído o ensino médio? Quais são os requisitos? A idade? É, os requisitos, eles são diferentes de acordo com o curso. Então tem alguns que exigem só o ensino fundamental, tem outros que exigem, pode ter até o ensino fundamental 2 completo ou incompleto. Tem que entrar lá no site e abrir o edital, porque um é diferente do outro. Entendi. Explica pra gente qual a importância desses cursos, como é que esse curso transforma, aí a senhora falou do primeiro emprego, né? Qual é a importância, né, da pessoa se interessar, se inscrever e cursar esse curso, que é online, né? É, ele é todo online e é importante também ressaltar que esses cursos, eles foram oferecidos em função de uma necessidade de mercado. Então é justamente pra poder oportunizar esse primeiro emprego, porque há uma demanda, há uma demanda por essas qualificações. E pro aluno, né, ele ter essa formação, ele ter esse certificado, é um grande instrumento pra ele poder ter o seu primeiro emprego. Além da própria preparação do conhecimento pra esse primeiro emprego, ele é fundamental. Então, gente, vou passar o site pra quem se interessou e quer se inscrever, que tem aí até quinta-feira, né, 11h59 pra se inscrever. O site é secti.as.gov.br. Secretária, faz mais uma vez o convite aos alunos, a quem se interessou, aos jovens que estão em casa pra participar e se inscrever e cursar uma nova profissão. Isso. Bem, embora seja direcionado para o jovem, ele é muito direcionado ao jovem, mas é lógico que qualquer pessoa com qualquer idade pode se inscrever, não existe uma idade máxima, né? Mas é uma oportunidade, é de graça, não tem que pagar absolutamente nada, todo o material é dado pelo curso. Então, essa é realmente uma oportunidade pra você se qualificar nesse mercado que é tão concorrido, né? É muito importante que tenha uma formação adicional. Então, eu convido a todos, não se esqueçam, até quinta-feira. Um minutinho antes da meia-noite, a gente fecha o sistema. Isso aí, a gente vai colocar aqui embaixo, então, gente, secti.as.gov.br. Entra lá, vê qual curso te interessa, que você cumpre ali os requisitos pra participar. Se inscreve, não dá bobeira. São sete cursos em 12 cidades. Volto com vocês no estúdio.